Que loucura mano Ah tá Que doidinho Acho que eu não tinha feito uma entrega assim chapadão Eu não consigo dirigir, é como aquela tela quando fica bêbado sabe? Retorcendo tudo Mano E é longe ainda E eu tomei Tá vendo? Despeste a policia ainda Mano, não consigo... não consigo andar reto Polícia tá aí já Velho Velho... ... ... ... ... Terrível Mano Quer ver como é que é? Assume aqui Tá sem polícia? Tô tonto já O prati tá normal Meu, melhorou minha visão Horrível, né? Sem água? Ainda bem que tu lembrou Ainda bem que tu lembrou Viu, tá louco de sede e fome Aham Tem comida também? Como é que tá aí, chapadão? Olha o lequinho pra lá e pra cá Costurando a estrada É engraçado olhando de trás mesmo Parece que tá bêbado mesmo Olha, quase desceu o barranco Opa Acho que é aqui por baixo Pra cá E não, marcou pra lá agora Não, dá pra vir pra cá também Tá na tua cola? Vai, despista eles que eu vou tentar atrapalhar eles Não, tem que despistar a polícia primeiro Senão não vai aparecer Dá um jeito de sumir Só depois marca de novo Deixa eu tentar bater nesse puto aí Ah, filha da puta Sai daí Vai lá, aproveita que eles ficaram empacados ali Eu vou te guiando pra não ficar muito longe da entrega Sai, caminhão do caralho Sai, caminhão do caralho Vai... Ah, volta velho, volta 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 Vem atrás de mim aqui, ó Nessa reta Eles tão na tua cola ainda? Então vamo lá, vamo escapar Agora aqui à esquerda Empurra, empurra, empurra Vai embora Vai embora, vai embora Apareceu? Boa O Stone e HK adicionou como amigo Quem é isso? Será que entrou na sala? É? Stone e HK, mas tirou da onde? Do nada assim? Tem Saber, velho Vamo pegar essa lambreta aqui desse magrão Já que tamo quase lá Ui, eu chamei a polícia agora Ah, vou ter que despistar também Puta Pra ti aparece aí o mapa ainda? Boa Boa, garoto Aí sim É, nós tinha uma arremessa meio baixa agora Ainda tá chapadão? Ainda tá chapadão? Não tá aparecendo pra mim? Pra mim não aparece, velho Agora tá aqui o galpão de veículo Porra Porra Agora sim Agora sim Se nós tiver um carro pra entregar lá Vai dar, vai dar legal Olha aqui, associado Aparece onde eu marquei? Aparece onde eu marquei? Então, vamos lá Tchau 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 Tchau